Home Theater, de volta hoje a loja Sony Style que fica no shopping Cidade Jardim, Zona Sul de São Paulo Pra mostrar um tipo de tela diferente de tudo que você já viu São as primeiras telas OLED que as pessoas podem ver na cidade de São Paulo Elas ficam aqui na loja Sony Style Esse é o modelo de 11 polegadas É o modelo XEL1 Esse modelo já está à venda no Japão e nos Estados Unidos E um dos grandes diferenciais é a baixíssima espessura São apenas 3 milímetros de espessura E um contraste muito grande 1 milhão para 1 Essas telas você pode ver pela primeira vez na cidade de São Paulo Na loja Sony Style